Música Um acidente com uma viatura da Força Nacional com quatro policiais militares? A viatura capotou nesta manhã na estrada do Amapá. Felizmente ninguém ficou ferido. Repórter Senil do Melo. Música Exatamente de acordo com informações o capotamento de uma viatura da Força Nacional de Segurança aconteceu na manhã de hoje aqui na estrada do Amapá por volta do quilômetro 2. De acordo com informações a viatura perdeu o controle naquele buraco ao bater naquele buraco e ela veio tombando aqui ainda o agente conseguiu desviar esse poste. A gente percebe que aqui tem marcas da viatura no poste. Aqui ainda tem pedaços da lanternagem do veículo e ele desceu aqui essa ribanceira e capotou nesse local. Pode ver que várias partes do veículo danificado da lataria. Parabrisa quebrado. Enfim, ele ficou aqui nesse local no momento que houve o capotamento. Quatro militares da Força Nacional de Segurança estavam no veículo, mas eles sofreram apenas ferimentos leves. A gente vem aqui à frente para mostrar que ali, olha, alguns militares da Força Nacional estão reunidos ali. Vieram dar suporte para os militares que sofreram acidente. Eles não querem gravar entrevista com a imprensa para falar a respeito do acidente, mas essa é a informação. Um veículo da Força Nacional de Segurança que capotou na estrada do Amapá na manhã desta quinta-feira. Com imagens de Itapuacosta, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. E aí E aí E aí E aí